Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Você não tá entendendo, é o Mike Pikachu E o raio amonteiro, o shake do piseiro Hoje é dia de maldade, sem amor, sem piedade Vou ligar meu paredão, bota terror na cidade Eu e meu parceiro azul, nós tá só observando As mina jogando a bunda e nós vai botar furando As mina jogando a bunda e nós vai botar furando Eu vou botar furando, na menina da favela Eu vou botar furando, bem gostosinho nela Eu vou botar furando, e não tem jeito não As mina do Itério joga a bunda no paredão Eu vou botar furando, na menina da favela Eu vou botar furando, bem gostosinho nela Eu vou botar furando, e não tem jeito não As mina do interior joga a bunda no paredão Deixa comigo meu parceiro Mike Pikachu Vem com nós E sem raio a monteiro O cheque do piseiro Hoje é dia de maldade Sem amor sem piedade Eu vou ligar meu paredão Bota terror na cidade Eu e meu parceiro azul Nós tá só observando As mina vai jogando a bunda E nós vai botar furando Elas vão jogando a bunda E nós vai botar furando Eu vou botar furando Nas meninas da favela Eu vou botar furando Bem gostosinho nela Eu vou botar furando E não tem jeito não As mina do interior joga a bunda no paredão Eu vou botar furando Nas meninas da favela Eu vou botar furando Bem gostosinho nela Eu vou botar furando E não tem jeito não E as mina do interior joga a bunda no paredão Eu vou botar furando, na menina da favela Eu vou botar furando, bem gostosinho nela Eu vou botar furando, e não tem jeito não Faz de nada interno, e hoje joga a bunda no paledão Eu vou botar furando, na menina da favela Eu vou botar furando, bem gostosinho nela Eu vou botar furando, e não tem jeito não Faz de nada interno, e hoje joga a bunda no paledão Que pegada é essa, Raio Monteiro, cheio de piseiro pra bater no paledão, hein? Valeu meu parceiro Mike e Pikachu, tamo junto e misturado viu, é nóis